Bota o fuzil pra cantar papum Bota pra cantar papum Bota pra cantar papum Bota pra cantar papum Troquei meu Playstation por um Fuzil não para aí Puzila, rap, sarra, mel Puzila, rap, domina Papelídea, faça isso Bigode fininho Pode fio com a puta que faz isso Puzila, saga, saga, saga Vítimo dos Mega O canal de Mega Vank Mais atualizado do U-Tub Mais atualizado do U-Tub Mais um dia que ela não sai Agora que terminou, ninguém te segura mais Felicidade é ser livre, independência é liberdade Ela só quer paz, e ela só quer paz Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Quando gravim, bachim, bachim, agata que jogai Na, 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 na Quando gravim, bachim, bachim, agata que jogai Na, 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 na Quando gravim, bachim, bachim, agata que jogai Na, 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 na Quando gravim, bachim, bachim, agata que jogai Profilha F aqui na 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 Holdra Imagina, 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 imagina Que eu não vá